E na aventura de hoje, o Homem-Aranha começa uma perseguição eletrizante no Dr. Octopus Só que ele não sabe que o seu filho acabou sendo, cli-cli, preso E ele terá a missão de capturar todos os heróis pra que o bebê-aranha seja solto No final, tem uma surpresa, que os heróis sempre vencem o mal Então, acompanha pra você não perder isso daí Ah, Dr. Octopus, volte aqui! Ah, essa perseguição está eletrizante, meu Deus do céu! Sai daqui, Dr. Octopus, aranha! Sai daqui! Não! Ah, esse blazeraco é muito bom pra perseguições Ai, Dr. Octopus, não, não, não! Ah, ele está andando por terra Ai, volta aqui! Ah, não, 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 não Peraí, 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 ai! Ai, parei o meu blazeraco aqui Deixa eu espionar, no meio desse mato ele me perdeu E ele não sabe pra onde vai Aranha, cadê você, aranha? Ele está querendo batalhar, mas não é isso que eu vou entregar pra ele Ele continua indo para o pier e eu já sei o que eu vou fazer Eu vou continuar nesse caminho que ele me trou... Ah, peraí! Ele derrotou o Sonic! Ali! Meu Deus do céu! Ah, eu capturei e derrotei o Sonic! Ah, ele derrotou o Sonic! Meu Deus do céu, eu vou seguir nesse caminho pra ver o que ele está fazendo Esse é só o início do meu plano maligno! Eu vou... Peraí! Ferrar muito mais! Meu Deus do céu! Olha ali o bebê-aranha, o bebê-venom Tem o... Quem que é aquele? É o arqueiro verde! Eu vou comer o seu bolo, eu não vou deixar... Eu vou comer o seu pâncreas, olhos, pâncreas Você nunca vai me atacar! Olha só! Tem uma jaula lá, eu tenho que ver o que tem naquela jaula Meu Deus! Eu vou esconder daqui Ah, eu vou chegar naquela jaula pra ver o que tem Lá com o meu mega-salto! Parece que eu vi alguém por ali Ele tá vindo, ele tá vindo Ele prendeu o meu filho! Ai, solta o meu filho dessa jaula! Ai, por que ela é tão presa? Aronha! O que você vai fazer com o meu filho? Solta ele daí, doutor Octopus! Chupa um pouquinho de uva, homem-aranha! Não! Seu filho vai perder os superpoderes porque eu estou criando um antídoto Vai pegar o poder dele pra mim! Ah, o que eu posso fazer pra libertar meu filho? Nada! Ah, como nada! Toma, toma, uma batalha épica aqui Eu vou ter que fazer alguma coisa pra libertar meu filho! Toma! A única forma de você libertar o seu filho é você Prendendo todos os heróis Você me deixou muito fraco, doutor Octopus E eu vou prender todos os heróis pra você Pra poder salvar o meu filho Se essa é a única alternativa Filinho, você está bem? Eu vou te dizer Igual os portugueses fizeram com... Você agora vai prender todos os heróis pra mim, homem-aranha É isso que eu vou ter que fazer Pessoal, o Homem-Aranha está envolvido em uma enrascada Será que ele vai conseguir fazer isso ou não? Deixe seu like pra dar aquela força aranhesca pra ele E bora ver se ele vai capturar todos os heróis Yeah, 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 yeah Eu vi uma coisa dos heróis aqui Tá todos os heróis aqui, tropa! Uhul! Yeah! É o Flash! No! É! Viu, Teteia? Aí, galera Tem uma parada muito louca nessa piscina Todo mundo fica a visão Olha dentro da piscina, olha Aonde? Piscina Ali, ó Ali, olha, olha Aonde? Aonde, aonde? Aonde, onde, onde? Aonde? Eu não tô vendo nada Ah! Ah! Você me assustou! Ai, o Homem-Aranha tem que chegar É verdade, o Homem-Aranha deve estar brotando Toma aqui Tô chegando aqui na festa do Tony Stark Ai, eu vou ter que trair eles Porque já vai adiantar o meu lado Porque tem vários heróis Tony Stark Ô, Tony Stark! E aí, irmão? Homem-Aranha Trai, trai, trai quem? Ah, não, cara Cara, é, criar Na verdade você confundiu errado É que essa tua máscara aí não deixa você ouvir direito Yeah, vai lá Flash Mergulha Flash Mergulha Vai Flash O Flash tá na velocidade do tempo E ele não consegue andar Nem se movimentar Olha aqui Eu tenho uma surpresinha pra vocês Sério? Qual que é a sua surpresinha? Eu não saio com a gente Tá, eu vou me interagir aqui Só pra vocês acharem que eu tô Aqui, ó Uhul! Homem-Aranha Homem-Aranha Ei! Nunca bate Sempre a paz Não, ô, Tony Stark Para com isso Eu sempre bato Olha aí, ó Quer começar uma briga? Olha só Cadê o Hulk, o grandalhão? O Hulk O Hulk tá lá No esconderijo secreto Olha em casa Ele não vai Ah, ele tá aqui na festa Mas não tá aqui Bem que ele poderia estar aqui Mas eu pego ele depois É, você vai querer pegar ele? Calma lá Olha o que eu tenho aqui pra vocês É uma bomba Que deixarão vocês Todos transportados Para o meu lugar secreto Tomem! 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 Chimbalá e Chimbalé E todo mundo desapareceu Ih-há! Capturei esses heróis E agora só falta o grandalhão Todos capturados para o meu Compartimento secreto Para levar para o Dr. Octopus Ah, eu me sinto tão ruim Fazendo isso Mas agora Eu vou ter que Capturar o Hulk Que deve estar aqui dentro Pli-pli-pli-pli Jablá-plá-plá-plá-plá Ai, acho que abriu Ih! Esperando foto De todos os pontos vermelhos O que eu gosto de vermelho Vermelho é a sua preferida de Hulk Por isso Hulk gostar de Homem-Aranha Olha Hulk gosta Ai, cara Pra deixar minha consciência mais pesada Homem-Aranha Ser um cara bacana Que nunca Oi, Hulk Ai, cara Homem-Aranha Como que você tá? Estou bem Melhor agora que meu ídolo Meu fã Meu ídolo chegou Ah, isso não é nada bom Isso não é nada bom, Hulk Fui descansar aqui, Homem-Aranha Homem-Aranha O que fazer? Homem-de-ferro chamou você para a festa? Ai, grandalhão O meu filho é mais importante que tudo Pra mim na minha vida Hulk tem que cuidar da cobrinha de Hulk Lá em casa É, Hulk Eu ter que cuidar do meu filho Grandalhão Me perdoa Ah Filho da... Ah Pronto, grandalhão Você irá desaparecer em 3 2 1 Nossa Ele foi diretamente para o meu compartimento secreto Agora eu só preciso entregar todos para o Dr. Octopus E assim o meu filho vai ser solto e livre Yes Galerinha, isso que ele está fazendo não é nada certo Meu Deus Galera, galera, galera Me desculpe Calma, calma Ai, calma galera, galera Eu fiz um mega plano Ai, Hulk, Hulk, Hulk Você tem super salto Não tem meu amigão Não tem barreira invisível aqui em cima Então você vai ser o único que vai conseguir pular Quando o Dr. Octopus aparecer Você pega, pula e acaba com ele Mas espera ele salvar meu... Soltar meu filho, tá bom? Oh, tá bom, aranha Tá bom, tá bom Olha, galera Calma, 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 galera Vai dar tudo certo Dr. Octopus Todos os heróis estão aqui Eu peço que solte meu filho Eu vou soltar O bebê aranha Vai, bebezinho Sai, sai Tira ele Porque daí eu vou ficar tranquilo Vai, filho Vai, filho Ai, tira logo meu filho dali Isso, bebê Agora todos os heróis são seus Mas antes Eu tenho uma coisinha Vai, grandão Vai, grandão Vai, grandão O que ele vai fazer? O golpe de mestre Vou lá Vai lá, Hulk Vamos, amortário Conseguimos acabar com ele Só que o... Meu Deus Olha a bufete que o grandão deu nele Meu Deus do céu Pessoal Pessoal Vocês estão a salvos Porque o grandão acabou com o Octopus E o meu bebê foi salvo Yes Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E não perde nenhuma aventura do Homem-Aranha Não, grandão Me desculpe Tchau Venha, filho com o papai Tchau 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 Tchau